Salve galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal, hoje o Livre é de Boa na Conexão Hoje nós pegamos o Matheus aqui para dar um treino E a gente vai correr atrás das coisas erradas, arrumar uns caminhão Hoje eu estou procurando um câmbio, foi em vários lugares Para ver se eu acho um câmbio Eu não estou conseguindo achar por menos de 8, 9 mil Nossa, está complicado, mas se Deus quiser vai dar tudo certo E a gente vai se resolver Estamos indo lá no Formigão, na BF Acessórios O Marco falou que teve um explosão lá, que é para eu ir lá dar uma olhada Eu estou preocupado, eu não sei o que que é Ele falou que os caras saíram tudo correndo lá Então eu não quero nem imaginar o que que seja Tomara que seja um pneu, né? Porque eu acho que não pode ser outra coisa Caminhão parado, né? Então, e agora eu vou, estou indo lá Para a gente estar vendo o que quase está acontecendo Mas acho que é um pneu traseiro, porque esse pneu lá estava na aranha só para mim estar andando, sabe? Não é um pneu que eu ia usar Irmão, o que que eu estou preocupado é porque ele não disse que foi no caminhão, né? Vai que alguma coisa explodiu lá perto Nossa, eu nem pensei nisso, velho Acho que eu estou preocupado com um pneu E ele falou para mim lá, né? Falou, velho, aqui está muito bom para você É Se fosse um pneu, ele falou, ó, estourou o pneu aqui parado, né? Nossa, velho, é verdade Explodiu alguma coisa lá, cara Meu pai está todo despreocupado Porque o caminhão não tem bateria, não tem gasolina, mas... E aí? E alguma coisa de perto? Você acha que se fosse um pneu seu, ele está preocupado? Eu nem tinha pensado nisso, velho Minha, nossa Ó, você está doido Bonito, hein? Bonito Então vamos que vamos, vamos correr lá e vamos... Vamos atrás de mais um lugar ali primeiro, para ver se eu acho o câmbio O Zé não tem, não? Não tem O Zé não tem nada a ver, é mola, né? Não, o Zé lá que vendeu motor para nós Nossa, bem lembrado, hein? Ô, Zé, você não tem um câmbio aí, não, irmão? Mas se ele tivesse, ele já tinha me ligado Para vender daquele jeito para nós E ele quando tem, ele já vê no vídeo, o Zé acompanha nós aí, ó E o tombo com o Matheus caiu, meu, Deus do céu Nossa, mãe, que raiva, velho Rasgou tudo com minha calça Toda vez que você sai comigo, você cai, né, velho? Eu vou falar para você Rapaziada, eu comecei a sair com o meu pai só com roupa velha, mano Eu subi naquele... Como é o nome daquele negócio lá, velho? Plataforma Na plataforma atrás que fica do cavalo ali, estava solto, velho Eu vim escorregando, eu vim surfando, assim, ó Tá ligado? Desci o tanque surfando, assim Foi feio de ver Olha lá, Matheus, aquele caminhão que eu gravei no vídeo, ó Daquela vez É o do seu Wilson É bonito o caminhão dele A traseira da carretinha aqui, ó Não, porque senão ia ficar o dia inteiro Quem não sabia, aqui não ia ficar doido Rapaziada Chegamos aqui Bicho, tá bonito, né, mano? Tá top, né? Esse aqui é rebaixado de verdade, né? Mesmo sendo um ar, o bagulho é baixo, né? É fordado Não sei por que você tá falando Você também gosta de um arzinho? Ah, eu não Minhas coisas tudo fixo Minha socada O importante é desfilar com o bagulho socada Você tinha visto as marítimas? Não Ficou top, né? Não, vi Eu tinha visto o dia que me veio aqui a última vez, eu já tava Interclima novas, marítima Agora eu vou retocar, pulir E couro Couro e pancada Rapaziada Olha aqui pra vocês O que que aconteceu Caminhão parado Olha aqui, velho Olha esse Esse caminhão aqui é um dos mais bonitos, né, pai? Esse é todo Dos nossos, esse caminhão é um dos mais bonitos Não é o mais bonito Mas é um dos mais bonitos dos nossos caminhões Agora eu vou pôr o bicho pra andar Se Deus quiser Fazer interna Vou procurar um banco Vou procurar um banco pra comprar Que aquele ali já tá zoado Mas aí, rapaziada Meu Deus, velho Eu vou achar os embleminhas Igual o daquele que eu coloquei no do Matheus Porque aqui eu curti aqueles emblemas É da hora Minhas armas, cara Não dá pra acreditar, velho Olha aqui Os caras levou um susto, velho Deu um tiro O que é? O cara cantando ali Que os caras saiam pulando ali Até os caras do lado E vem correndo aqui E sendo garantido Deus do livro Mas imagina É, rapaziada No vídeo Quem assistiu o vídeo passado As asinhas, ó As marítimas Ó, tá engolindo, velho Ó, esse aqui é socado Não é igual o seu, não Só que o seu é o trampo, né, meu? O caminhão do dia a dia, né? Aí, ó Tá bonito demais, velho Deus quiser Daqui uns dias Os dois vai estar na estrada, hein? Botando pressão Xã Olha lá É, rapaziada Mas fazer o que, né? Isso aí é coisa que acontece Coisa do dia a dia Tá parado E começa a aparecer Um monte de defeito, né? O caminhão parado Cada vez estraga mais Então não posso nem reclamar Caminhão trabalhando Estraga porque tá trabalhando Parado porque tá parado demais Isso se chama Caminhão Aí, eu tirei umas coisas Geraiadas dele Tá tudo no canto aqui, ó O banco A caixa de banco Já tirei tudo O volante original, ó Porque o meu É descamboteável, né? Você tá ligado, né? Que o meu é descamboteável, né? A matrinha de vidro ali, ó Tava procurando Eu tenho que pôr esse tanque lá Olha lá Você viu que um deles é de inox? Olha lá Um já é de inox, ó Não dá pra pôr ele, né? Dá, é inox? Ah, o... Sabe o quebra-sol? Esse cara tem que ter o quebra-sol, velho Senão fica feio, hein? Olha os bocos quadrados Como que é? Galera, quero mandar... Bico quadrado É Rapaziada, quero mandar aí um salve aí Pra galera do Bico Quadrado lá, ó Vocês aí do grupo aí Só tem caminhão top, mano Manda um abraço pro Lucas lá também De vez em quando eu pego uma foto Do caminhão do Lucas lá E põe de thumb Porque o caminhão do moleque é da hora, ô Lucas Tamo junto, irmão Seu caminhão é top Beleza? E é isso aí, rapaziada Olha lá, dá uma olhada Top da galáxia Esse é o meu caminhão É Rapaziada, é isso aí Vou deixando esse vídeo por aqui Espero que gostaram Já chega no like Se inscreva no canal Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu, é nóis e... Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri